Olá! No país do futebol também tem gente que fala com as mãos, que joga com as mãos e que vence com as mãos. O clipe Brasil Além dos Pés dos estudantes Guigo Quieras, João Henrique Costa e Lúcia Pinheiro é uma homenagem da TV Faixa a esses campeões. A CIDADE NO BRASIL Voos, cambalhotas, muita mágica e fantasia. A vida no circo é uma aventura e tanto. A história desses artistas você confere nos documentários de Cintia Ladeira e Isadora de Menezes. Eu fui fazer uma novela, chamada Cambalacho, e aí a partir dessa novela eu vim trapezista e fui trabalhar nos outros circos. O circo pra mim, no momento, é minha vida. Não consigo viver num circo. É um mundo paralelo, é a terra do nunca. Hoje, é praticamente a minha vida. Família, amigos, trabalho, até alguns exemplos de vida. É minha vida. Minha paixão. É um amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E no balanço... O personagem dessa semana, no projeto Vídeo Vidas, é um cara que joga em todas. Ator, cantor e muito mais. É difícil definir Cláudio Tova. Eu bati na porta. Fui lá e liguei pra um, liguei pra outro, dizendo, gente, eu quero experimentar fazer isso. Isso é muito recente na minha vida, televisão. Mas eu fui atrás, ninguém foi me chamar, não. Por isso que eu falo pra essa galera toda, vai atrás, vai atrás. Porque eu hoje, com essa idade, eu fui atrás, porque você tem que ir atrás, tem que batalhar, procurar. Eu liguei pro Inácio Coqueiro, na Record, disse, Inácio, eu quero fazer televisão, quero... Aí um dia pintou um trabalhinho e ele me chamou. Fui atrás de produtor de elenco. Nada caiu do céu, não. Nada. Nada vem de, assim... Batalhando, batalhando e de um tempo pra cá a coisa começou a ter uma sequência. E eu tô descobrindo televisão e tô adorando também. Adorando. É outro caminho, outra coisa. Adoro descobrir coisas, sabe? Achar caminhos novos e experimentar. Pensa que eu não fico nervoso? Fico. Quando eu chego lá, aqui não. Porque eu não tô nem aí. Na televisão eu fico. No palco não. No palco eu fico absolutamente feliz, grado. Mas na televisão dá um friozinho na barriga. Mas eu já tô acostumando, daqui a pouco eu vou tá... Marcelo Miller está chegando para falar sobre as estreias da semana e dicas do cinema. O Primeiramente está no ar. E aí, gurizada, tudo bem? Bem-vindos ao Primeiramente. E essa é uma edição especial do Primeiramente. A gente tá acabando 2016. E a gente vai fazer uma coisa hoje que ninguém faz. Uma coisa inédita. Que são listas dos melhores filmes lançados no ano. Isso aqui tá sob minha responsabilidade, é meu primeiro projeto. Eu vou atacar. Eu fui sobre o vif. Eu fui acroupi no meu bicho, eu estou observando a sua casa. E você viu o seu visite? Não. Eu portei um masque e eu fiz um cagulho de ski. Você vai acompanhar? Não, não. Não, não. Não, não. Então ficamos por aqui. Tchau, pessoal. Até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho